Olá meus amores, olha, eu estou em uma loja de produtos naturais que eu amo aqui 5 minutos da minha casa Então eu vi um vídeo aqui para fortalecer a raiz do nosso cabelo Aí eu comprei rosemary, alecrim, que é 100% natural Eu comprei uma semente que aí no Brasil não tem, que custa 12 dólares, não custa barato E eu comprei, meus amores, castor oil, que aí no Brasil é ricer, 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 ricer Eu acho mamona, não, castor? É, óleo de mamona para o cabelo E meu marido comprou antitranspirante também De que que é esse, meu? Esse é de chá verde De chá verde, então meus amores, ah, comprei um Ai meu Deus, eu não peguei sacola que eu vim comprar uma coisa só, caiu E eu comprei um creme natural para as mãos Então aqui tem tudo natural, tudo natural, assim, ó Tem incensos naturais, tem tudo natural É enorme a loja, assim, olha lá, meus amores É, meus amores Então como hoje eu só vim comprar essas coisas porque eu quero cuidar Eu tenho óleo de coco, porque tem que misturar óleo de coco É óleo de alecrim, que é rosemary E esse óleo de ricer, que é óleo de mamona E aí passar no cabelo Então eu comprei E aqui tem tudo natural O bucho para você esfregar, as costas Natural, olha, as buchas naturais Tem tudo natural Tem sabonete natural Tem cremes, olha aqui, meu amor Tem cremes naturais Olha aqui, olha o corpo O que é gostoso é que é tudo natural Óleo de incensos, olha Eu adoro o cheirinho dessas coisas Eu não sei o que é isso não, meus amores O que é isso? É um tipo de folha, nó de louro Eu não sei o que é isso aí De um tipo de folha Pois é, olha, tem incensos Eu amo incensos Mas eu sou cristã, então assim Como tem símbolo do budismo Então eu não quero comprar essas Mas eu gosto de incensos Acendo canela em casa Então é isso, meus amores Eu vou mostrar mais algumas coisas ali do outro lado Um beijo Então, meus amores Tem muitas coisas naturais aqui E tudo, tudo, tudo saudável Olha pra vocês verem Tem tudo coisa de coco Cocoa-orange Muito saudável pra saúde Não, sorry Ah Sem glúten Ah, meu marido tá falando que sem glúten Olha Tudo natural aqui Tudo Aqui só vem gente Que pode comprar essas coisas Porque essas coisas custam muito caro E tem vitaminas Tem tudo aqui Olha aqui, ó Para a saúde É, granola Mas tudo, tudo natural Comidinha para os bebês Tudo natural Então é isso Eu vou fazer mais vídeo Tem colágeno Tem tudo do outro lado Sabe? Meus amores Eu nunca fiz nada no meu rosto Eu nunca fiz nada Eu tenho muitas vontades de fazer Mas eu prefiro comer natural Eu prefiro comer Eu prefiro comer as coisas naturais Investir na minha alimentação Porque rugas e envelhecer Nós vamos mesmo Olha que bonitinho isso aqui Mas eu não uso Olha aqui É Enrugas nós vamos ter mesmo Então Você pode até amenizar Por um pouco de tempo Mas depois Você vai continuar Olha, tudo natural Isso Orgânico Orgânico De manga Tudo, tudo Para você ter uma vida saudável Para você Embeleza saudável Coco Água de coco Olha aqui 2,99 Então tudo natural Olha, coco Ai, eu vou levar um desse, gente Olha aqui, ó Descobri que coco é muito saudável Faz muito mais Muito mais bem Do que a água de coco O doutor Laí falou Que a água de coco Não faz bem E eu sempre gostei muito De água de coco Eu alimentava meus filhos Com água de coco Ao invés de suco Às vezes até Trocava por água E ele falou que coco Faz muito mais bem Para a saúde Do que a água Então eu vou comprar Né, meus amores Deixa eu ver É, vou comprar esse É Esse aqui é chips Olha, coco Chips E é isso Tudo, tudo natural E ali tem Eu vou mostrar para vocês Aqui tem as vitaminas Vitamina de todos os jeitos Olha E o cheiro daqui É muito gostoso Muito cheiroso É isso Vou mostrar mais para vocês Olha, meus amores As colágenas Olha aqui As colágenas Tudo faz Tudo Olha aqui, ó Você tem energia Para correr Olha que coisa As mulheres americanas Poucas faz Poucas faz Cirurgia plástica Elas cuidam mais Da alimentação As pessoas que Tem gente que se alimenta Muito mal Se alimenta de massa E tem pessoas Que se alimenta Muito, muito De coisas boas Olha, proteína Eu tenho proteína Em casa Olha o valor 35 dólares Eu comprei o meu Por 50 dólares Você vê como eles Eu comprei num lugar De emagrecimento Então eles aumentam muito Então, olha Proteína de todos os jeitos Eu comprei proteína Mas eu não Não Esqueço de tomar Não tomo Como mesmo Eu gosto muito de De comer comida E não tomar Olha Tudo coisas naturais Vale a pena comer Coisas naturais Proteína de morango Estrombel Nos Estados Unidos Então tem tudo aqui As vezes eu venho aqui Eu fico apaixonada Por esse lugar Cheio de coisas E tudo Tudo Você anda assim Olha o Avila Faz assim E olha o Avila Comer sacola De coisa Então é isso Meus amores Eu vou parar Porque o que eu tinha De comprar Eu já comprei Que eu mostrei Que eu mostrei pra vocês Tá na caixa Até aqui Eles não dão sacolas São caixas Para não fazer mal Para a natureza Olha aqui Tudo Pra saúde Não sei porque que é isso Eu ia falar que era Porque o intestino Não é Então tem tudo Olha meus amores Tudo Tudo coisa natural Tudo Esse aqui é feito de banana Olha De frutas Tudo orgânico Olha De frutas Tudo natural Olha meus amores Meu marido acabou de me mostrar Isso aqui é desodorante Pra você usar Mas pra você ficar cheiroso Por dentro do corpo Eu nunca vi isso Olha aqui Se vocês quiserem o nome Olha Até aqui Que lindo Que maravilha Aí você toma E fica cheiroso Dentro do corpo Oh my gosh A tecnologia do mundo Então é isso Olha Olha o que que é isso O danço de célula É troca de Proteção de célula Meu amores Olha Tem de tudo De tudo De tudo Que vocês imaginarem Tem de tudo Nessa loja Se for comprar tudo Que vocês não tem Não acredita Então eu só comprei Essas coisas Que tá aqui Olha meus amores Olha Que tá aqui Comprei esses olhos Que eu vi Para o que eu precisava E comprei Um pouco aqui E eu não vou comprar mais Porque vocês não conhecem A minha farmácia Na minha casa Eu tenho de tudo Um dia Vou fazer vídeo Sobre isso Então é isso Então eu vou parar O vídeo por aqui Meu amores Quer me mostrar mais coisas Um beijo pra vocês Vai Fala Vai Fala Oi gente Tenha bom dia Um dia pra vocês A gente tá passeando aqui Tá passeando e comprando Meus olhos É Ó Comprando a farmácia natural Eu tenho uma farmácia natural em casa Um beijo pra vocês Ó meus amores Eu respeito quem come massas Quem gosta de comer massa Quem gosta de comer pizza Mas se você gosta de comer massa Você come pizza Complementa as vitaminas Do teu corpo Com essas coisas Que a gente tá vendo aqui Porque faz muito bem Que tenha luz melhor Faz muito bem pra saúde Faz muito bem pra tudo Então assim Você come pizza Você come massa Eu respeito Mas toma vitaminas Que o corpo precisa Tá bom Olha meus amores Health e energia Bom pra saúde Energia Para saúde É energia saudável Olha meus amores Tudo saudável Eu tenho tudo isso Na minha casa Mas eu acabei de descobrir Que eu não tenho semente De abóbora Vou comprar Mas muito bem Para saúde Olha Tudo as misturinhas Que você pode ter Olha Tudo saudável Tudo saudável Olha Tudo Aqui as bolsas São tudo naturais Tudo saudável Então meus amores Eu Vim colocar um dinheiro Aqui na minha conta Por incrível que pareça O banco fechou Eu falei Ai meu Deus Será que é seguro? Né? Será que é seguro o banco? E Então eu fui comprar Aquelas coisas Que eu falei pra vocês Os produtos naturais Para meu cabelo Vitamina Eu não preciso E agora Eu fui no mercado Comprar umas cuecas Menino O Ben tem 8 anos Essas cuecas Deixa eu ver o tamanho Cadê? Só pra mostrar pra vocês Pra vocês verem Olha Cueca de 14 Cueca para 14 16 anos Porque ele não tem Tamaio definido O menino é grande demais E aí eu comprei Para 10, 12 anos Ficou apertada Aí eu falei Agora eu vou Não ficou apertada Ficou boa Mas é um bom assim Que na hora que Lava na máquina Secar Pra encolher Eu falei Então eu vou comprar Pra 14, 16 Aí ele vai ter 6 de um jeito 6 de outra 6 de 10 pra 12 12 anos 6 de 14 Pra 16 E fora as que ele tem em casa Então é assim Eu não posso Eu acabo gastando muito Desnecessariamente Por causa do tamanho dele Então ontem eu comprei roupas Pra ele De 10, 12 anos 14, 16 E por incrível que pareça De 14, 16 As camisas Ficam um pouco grande Mas eu não gosto Que ele fica Às vezes sentado no chão E mostrando a cinturinha dele Sabe? A cintura dele Então eu prefiro grande Pra Comprida Para não mostrar o corpo dele E E é isso Meus amores O Ben Eu não sei se o Brasil Tem Tem tamanhos Grandes Assim Para crianças Do tamanho do Ben Aí meu marido fala Será que é porque ele mamou no peito? Porque os amiguinhos Os amigos dele Quando ele tá junto Com os amigos na escola Ele parece um homão Perto das crianças Eu fico assim Sem graça E É isso Agora eu vou Agora lavar meu carro Que tá muito sujo Meus amores Tem um vizinho Que tá com o carro parado Lá atrás da minha garagem Gente Ele tem um cachorro Que ele deixa o cachorro Ficar correndo Por um lado e por outro O cachorro pulou Na minha Land Rover Riscou Agora eu vi outro risco E eu não sei o que falar Pra pessoa Porque a pessoa tem que se tocar Né? E eu fico assim Sem saber o que fazer O cachorro Eu amo o cachorro Eu tenho o meu calabrador Mas o cachorro vem correndo Pula em mim Sabe? Eu tento fazer carinho nele Mas ele não quer Ele passou a pata No meu rosto Cheio de gelo Na minha roupa E aí eu fico Eu fico um pouco estressada Porque eu falo assim Tem que ter educação Nossos animais Nossas crianças Nós temos que educar E agora eu acabei de ver Um outro risco no meu carro Eu falei Ai meu Deus O que eu vou fazer? Sabe? Quando eu vou saindo Assim Eu deixo o carro na porta Ele passa Ele passa com o cachorro dele Eu fico Meu Deus E é muito chato Porque o cachorro pula no carro E o cachorro é Petbull Tem uma força na pata Que é que volta assim Fica o risco Eu falo Pode passar no carro Eu tenho mais dois Carros Meu marido tem um carro mais simples E um outro carro de trabalho Meu marido fala Se passa nessas Não tem problema Né? Mas passa num carro Que você compra Que você tem cuidado Carinho Você fica chateada Então é isso Meus amores Vou lá agora Ah, vou no outro banco E aí depois eu lavo meu carro Vou para casa Aí meus amores Eu estou aqui no Lava Rápido Não é o Lava Rápido Lava demorado Já faz uns 20 30 minutos Que eu estou esperando aqui E está lotado de carros Vou colocar meu óculos Está cheio de carros Para lavar Porque quando neva Meus amores E junta a E junta a neve Eu comi coco Agora Quando neva Fica nevando Aí volta o sol Meus amores Os carros Ficam parecendo Que foi andar na lama Então todo mundo Quer lavar os carros E aí eu perguntei Para o meu marido Por que eu fico Tão pouco tempo Lá dentro E os carros Lava tão demorado Assim Aí eu falei Agora eu vou escolher O tipo de lavagem Porque as pessoas Demoram muito Então eu estou aqui Já faz uns 20 minutos 20? Mais que 20 Uns 30 minutos Então eu vou Lavar o meu carro E vou mostrar para vocês Tá bom? Na Califórnia Olha a diferença Dos estados Aqui nos Estados Unidos Na Califórnia As pessoas todas Estão lavando Eu vejo Não estou vendo todo mundo Mas eu andava Na Califórnia E eu via pessoas Lavando seu carro em casa Limpando seu carro em casa Aqui no Estado de Colorado Eu nunca vi alguém Limpando o carro Na porta de casa Tudo vem no lava rápido Todos Aqui não tem a cultura E a mania Que tem na Califórnia Que as pessoas mesmo Cuidam do seu carro Limpa o seu carro E é isso Aí eu vou Vou virar a câmera Para vocês verem Tá bom meus amores? Olha Tá Lavando aqui Tinha 4 carros Na minha frente 5 carros Olha o vidro do meu carro Todo sujo Olha Então Tem um carro ali Tem outro aqui na frente E estamos esperando aqui Estamos esperando E E tem que lavar Já 2 Já 3 vezes que eu venho aqui Tá cheio de carros E Ah não tem carro atrás de mim Porque foi embora Meu dentista é aqui Ah meu dentista é aqui Meus amores Aqui ó Meu dentista é aqui É tudo Eu moro num lugar Que é tudo Tudo perto da minha casa Tudo perto da minha casa Eu gosto muito Tudo pertinho Se eu quiser Eu ando até de bicicleta Tem muita gente Que anda de bicicleta Mesmo tendo carro Vai nos lugares Então é isso A hora que estiver lá dentro Eu mostro para vocês Agora estou entrando Para lavar meu carro Faço vídeo de tudo Meus amores Aí agora Vou lavar o coitado Que estava todo sujo Todo sujo E Aí eu falei Gente Esses negócios de lavar carro Aqui nos Estados Unidos Esse negócio Ó Stop Eles buzina Para você parar No lugar certo Aqui nos Estados Unidos Lavar Lava É Como é que é? Empresa de lavar carros E Lavanderia de roupa Dá muito dinheiro Porque é para você ver Não precisa ter funcionário Uma máquina ligada No Brasil também deve ter Então assim É É É uma coisa que dá muito dinheiro Porque Eu estou Muito tempo Praticamente implorando Para lavar meu carro E lotado de Cheio de carros Para lavar Então Muito Se ganha muito dinheiro Aqui para lavar o carro Mas A partir de agora Eu vou comprar uma mangueira Para lavar meu carro Eu tenho uma Mas tem especial Tem mangueiras especiais Então Vou lavar Agora vou deixar ele brilhante Com fé em Deus E aí eu vou Vou guardar ele E vou usar o outro carro Que eu tenho Que é mais simples Que é um Honda Civic Eu gosto muito Hoje é um dia Que eu estou Eu e meu marido Tiramos para nós O tempo Então a gente Já chega da escola É assim Mas está bom Ele chegando com saúde É minha alegria Então é isso Meus amores Fica com Deus Um abraço E um beijo Para todos E um abraço E um abraço E um abraço E um abraço